Fala pessoal, peguei aqui esse pedaço de aço, aço que se usa em molas de caminhão, caminhoneta, tá? Não é um aço muito grosso, deve ter o que aqui? Deve ter uns 2,5mm aqui, deixa eu ver, peraí, aqui ó, vou botar aqui o parquímetro pra gente fazer a medida aqui, ó, 2, 3, 3 e uma coisinha, 3mm, tá? Aqui ó, 3mm de espessura, tem essa chapa, e eu coloquei agora aqui, como ela tá muito enferrujada, ó, né? Tá muito enferrujada, eu coloquei aqui no vinagre, pra limpar um pouco essa esferrugem, né? Só tá um pouco mais esferrugem, certo? Como o vinagre ele é muito ácido, então aí deixa ele por 24 horas, e ele vai comer aí esse ferrugem e dar uma limpada melhor na peça, certo? Como eu falei, isso aqui é um pedaço de chapa de, de mola, de caminhão, de caminhoneta, que se usa, veja que tem esse furo aqui no meio, que justamente é onde passa o parafuso de centro aqui ó, parafuso de centro, ok? Então eu vou deixar aqui até amanhã, ou até um pouco mais, né? Passado o horário, agora é o que? Agora já são 8 horas e, é 8 horas e 15 minutos, 14 minutos, né? É, 20 horas e 14 minutos, então vai ficar aí até amanhã, ou então até o outro dia. Eu vou observando aqui e vou mostrando pra vocês, ok? Paseada. Aí pessoal, a chapinha que eu tinha colocado no vinagre, passou mais de 24 horas, a situação aí ó, com um soltor de ferrugem, ó, só no vinagre. Ficou mais de 24 horas, agora eu vou limpar ela, ó. Tá vendo aí o poder do vinagre? Vinagre solta mesmo. Ó. Isso aqui é pra fazer um cutelozinho caseiro. Tá isso aí, deixa eu limpar ali. Olha aqui, como tirou, tá vendo? Ficou mais de 24 horas, em torno de 28 horas, 27 horas por aí. E olha como ficou, ó. Soltou bastante, né? Bastante mesmo. Se eu colocar mais no vinagre, né? Passar mais ou menos aí umas 4, 5 horas no vinagre, ele vai soltar mais. Só que vai levar muito tempo. Então aqui eu vou fazer na lixadeira mesmo. Vou tirar o restante aqui na lixadeira. Já dei uma amolecida. Então aqui eu tiro na lixadeira. Vou fazer... Arrancar esses pedacinhos aqui, ó. Que foi de pancada aqui, ó. Da mola. Então eu vou... Tirar o restante aqui na... Na lixadeira mesmo. Pra deixar bem limpinho. Mas funciona aí, ó. O poder aí do vinagre, né? Muito ácido. Então ele age mesmo aí soltando ferrugem. Então é isso. Vou fazer aqui o restante aqui na lixadeira. E volto com... Pra mostrar. Aqui. Já passei aqui o disco. Passei esse disco aqui de corte assim, né? Tirando aqui... A parte mais grosseira da sujeira. E agora eu vou... Passar o disco flap. Grão 80. Grão 80. Pra dar uma alisada aqui, né? O ferrugem aqui comeu muito, ó. Veja que tem essas... 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 Essas buracos aí. Foi de ferrugem. Pra deixar ele bem lisinho. Eu vou ter que comer muito material. Mas eu não vou deixar muito liso. Vou dar uma limpada aqui melhor, né? Pra... Amenizar isso aqui. Mas pra deixar bem lisinho mesmo aqui, tem que comer muito material. Tem isso aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Já passei... Disco flap. Como eu falei, né? Tá muito... O ferrugem comeu muito aqui o material. Mas enfim... O que interessa aqui não é a boniteza. É a eficiência, né? Já fiz o desbaixo aqui, né? Pra... Puxar o fio, ó. Pra fazer o desbaixo. Aqui, eu fiz esse corte aqui, ó. Pra soldar aqui essa barrinha aqui. Vergalhão de 10 milímetros. Aí, eu vou soldar ele aqui. Vou soldar ele aqui, ó. Fazer uma solda bem legal. E depois vou afiar. Deixar ele bem afiadinho. Talvez antes... De eu afiar, eu dê uma tempera nele, né? Aqueça ele pra... Mergulhar aqui. Só essa parte aqui, ó. Do... Do fio. Pra endurecer mais, né? Apesar que isso aqui é um aço muito forte. Isso aqui é aço de... De mola de caminhão. Mola de caminhoneta. Que fica ali apoiando aqui. Aqui passou para a fuga de centro. Então tá aí, ó. Deu um desbaixado aqui também. Ó. Não muito. Só pra ficar feito um espátula, né? Quando for arrapar assim. E aqui... Vai ser o corte. Falta a fia ainda. Não tá ainda no fio. Mas é isso. Vou soldar aqui. Vai ficar assim. É isso aí. É isso aí. E aí...